E salve, salve rapaziada! Tamo começando mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês uma jogada de ataque extremamente roubada no FIFA 23. Então prestem atenção no conteúdo do vídeo, não esqueçam de deixar o likezinho que é bem importante, de se inscrever no canal e vamos nessa! O Dominando FIFA 23 já tá no ar, então se tu quer evoluir o teu nível de jogo aprendendo os principais macetes do jogo passo a passo em aulas bem detalhadas, pra participar do treinamento é só acessar o link que tá na descrição do vídeo e vejo vocês nas aulas. Bora lá então rapaziada, eu vou basicamente desenhar essa jogada aqui pra vocês, tá? É uma jogada muito interessante, funciona bastante e eu vou praticamente fazer uma receita de bolo aqui pra vocês, pra que vocês consigam copiar ela e aplicar no jogo de vocês, tá? Muitas jogadas funcionam assim no FIFA, onde a gente copia uma coisa, busca esse meta e acaba dando certo, tá? Eu tô com um time de azul, o meu adversário com um time de branco, né? Com o uniforme do São Paulo e a minha jogada começa nesse exato momento, tá? Eu tô jogando numa formação 4-4-2, que eu já ensinei aqui no canal, tá rapaziada? Dá pra usar na 4-2-2-2 também e em outras formações também, mas na 4-4-2 e 4-2-2 dá pra fazer ainda mais. Bom, a minha jogada começa nesse momento, eu tenho dois MCs do meu time, né? O MC da direita é o Bellerham, tá? Eu vou até colocar em vermelho pra ficar mais forte. O MC da direita é o Bellerham e o MC da esquerda é o Gullit. Eu acabei de recuperar a posse de bola. Pra gente fazer essa jogada, é importante que a gente esteja de olho nos nossos meias centrais, tá? Quando a gente pega a bola com os zagueiros e os laterais. Bom, sempre que abrir uma linha de passe nos meias centrais, a gente vai procurar esse passe. Nesse momento, eu abri uma linha de passe no Bellerham e eu dei o passe com o Marquinhos, tá? Quando a bola entrar nos meias centrais, a gente vai procurar uma linha de passe nos atacantes, tá? Nesse caso aqui, eu tenho dois atacantes, que é o atacante da direita, que é o Ronaldo Fenômeno, e o atacante da esquerda, que é o Neymar. Sempre que abrir uma linha de passe nesses jogadores, a gente vai dar um passe direto neles, tá rapaziada? Só que se essa linha de passe não abrir, porque geralmente os adversários vão ficar marcando com os volantes essa linha de passe, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o passe entre esses dois jogadores, até que abra uma linha de passe nos atacantes, tá? Em algum momento, vai abrir, olha só. Tirei com o Bellerham, dei o passe no Gullet. Eu vou ficar trabalhando a bola aqui, ó, até que eu encontre a linha de passe nos atacantes, ó. Tabelei, tabelei, até que apareceu, ó. Eu tive bastante calma. Isso aqui irrita os adversários, tá rapaziada? Em algum momento, o que eles vão tentar fazer? Vão vir tentar roubar a bola. E nesse momento aqui que o meu adversário veio tentar me pressionar, ó, veio tentar roubar a bola, ele se deu mal. Por quê? Porque ele não conseguiu e aí ele ficou com apenas um volante pra marcar dois atacantes. E aí aqui que tá o problema criado pro meu adversário, tá rapaziada? É óbvio que vocês, quando estiverem trabalhando a bola com os meias centrais, vocês vão pegar alguns adversários que conseguem marcar bem. Mas eu vou falar pra vocês, rapaziada, isso daqui é a minoria. 2% do jogo, 98% dos players vão cair nessa jogada aqui, tá? Caso vocês estejam trabalhando a bola entre os meias centrais e vocês não conseguirem achar espaço porque o adversário tá marcando bem, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o jogo nas laterais e vão depois devolver essa bola pro centro. Em algum momento vocês vão conseguir achar essa linha de passe aqui, tá? Olha lá, vamos seguir então. Beleza, achei a linha de passe no Ronaldo. Aqui, mano, a gente cria uma situação bem complicada pro nosso adversário. Por quê? Porque nessa formação 4-4-2 ou 4-2-2-2, geralmente a gente vai pegar adversários que vão ficar numa situação onde eles estão com o mesmo número de jogadores. São quatro defensores, né? Pra marcar quatro atacantes do meu time. Eu vou até botar em outra cor aqui os meus atacantes, ó. Vou colocar eles de laranja. Eu tenho um atacante, eu tenho... Laranja não fica muito forte, né? Eu vou colocar em azul aqui, ó. Eu tenho um atacante, dois atacantes, três atacantes e quatro atacantes pra quatro defensores que estão marcados em vermelho. Então eu tô numa situação de mano a mano com o meu adversário. E aqui ele cometeu um erro, ó. Ele mandou a CPU impressionar esse meu jogador aqui, ó. E aí agora ele setou nesse jogador pra poder marcar o Ronaldo. Eu dei um driblezinho aqui nele, né? E aí olha só, abriu espaço pro Mbappé, ó. Abriu um, clareou tudo aqui, ó, pro Mbappé. Manos, é muito difícil de marcar essa situação quando fica quatro pra quatro aqui, ó. E se vocês tiverem recurso de drible, então, no final desse vídeo aqui eu vou deixar um videozinho... Dois vídeos de dribles pra vocês, tá? Esse 360 aqui é muito fácil de fazer. E nessa jogada 360 e elástico, manos, limpa demais a jogada, tá? E é bem simples de aprender. Bom, fiz o driblezinho aqui, né, com o Ronaldo. Dei o passe no Mbappé e aí consegui chutar cruzado. Manos, essa jogada aqui, ó, é absurdo que sai de gol. É um video bem simples pra vocês, tá, rapaziada? Não tem nada de surreal aqui nesse video. Mas, como eu disse, se vocês replicarem no online, vai dar certo. Uma coisa que eu não comentei sobre comandos, que eu sei que vocês gostam de saber, foi aqui, ó. Até o momento eu só troquei passes, eu não fiz nada demais, tá, rapaziada? O único comando diferente que eu aperto... Eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Olha só. Diferente entre aspas, porque pra muita gente é um comando comum, tá? Olha só. O passe direto, rapaziada, que eu vou dar aqui agora, ó, com o Gullet, ó. Ou é o Gullet. Aqui, ó. Esse passe, tá, rapaziada? Pra fazer eles, manos, é bem simples, ó. Percebam que eu apertei o R2 e o X, tá? Essa combinação de botões faz com que o passe saia mais forte. Lembrando que eu corro no R1. Por isso que eu faço esse passe direto no R2 e X. Se vocês correm no R2, vocês vão fazer esse passe direto no R1 e X. Não tem mistério nenhum, todo mundo sabe fazer o passe direto. Testem aí. Se a bola sair forte do pé do jogador, é porque o passe direto tá funcionando, tá? E aí, aqui, manos, é só improvisar. É ir pro X1 ou, então, buscar uma jogada coletiva, né? Eu poderia ter feito várias coisas aqui, ó. O objetivo é buscar esse passe direto no atacante. Buscou o passe direto no atacante? Aqui, eu poderia tentar uma jogada coletiva ou o individual. Eu acabei tentando o individual, mas eu nem passei pelo meu adversário, né? Eu só induzi ele a marcar aqui e ele acabou deixando o Mbappé livre. Eu vou deixar outros exemplos pra vocês onde eu uso o passe direto. A chave da jogada é trabalhar a bola com os MCs e achar o passe direto nos atacantes. Depois, manos, na última linha do campo, ali, com os atacantes, vocês vão buscar uma jogada coletiva ou um individual. Isso daqui vai da qualidade e do improviso de vocês, tá? Quem não sabe driblar, manos, aprendam somente o 360 e o elástico. Eu vou deixar uns exemplos aí que eu dou um elástico de primeira no defensor do meu adversário e um 360 também. E só fazer isso, vocês já vão conseguir limpar a marcação contra a grande maioria dos adversários. Bom, rapaziada, espero que o vídeo tenha sido claro aí pra vocês, então. Lembrando que eu ensino várias outras jogadas que funcionam muito bem dentro do jogo lá no meu treinamento, que se chama Dominando Fá 23. Então, caso vocês queiram aprender, o link tá aqui na descrição do vídeo. Beleza, manos? Muito obrigado, então, a todos que assistiram a mídia até o final. Aquele abraço a todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho